Olá, eu sou o Washington Luiz, a temporalidade musical. Hoje eu vou cantar um pupurri especial e oferecer para a minha maior fã, Clecinha. Obrigado pelo seu carinho de sempre. Sucessos atemporais! Perguntei a brisa errante Se meu amor não vai mais Volcar aos braços meus E o murmúrio soluçante A brisa repetia A história de um adeus Vou seguindo a caminhar Não me canso de esperar O amor que me deixou E nunca mais voltou Eu quero Que volte aos braços meus O amor Que dia disse adeus E me deixou Ah, como eu quero Achar o amor Que um dia me deixou Um dia me deixou Não te esqueças, meu amor Que quem mais te amou foi eu Sempre foi o teu calor Que minha alma aqueceu Ir no sonho para dois E veremos a cantar A cantar O amor De amar Nos teus braços sem querer Quase sei que vou parar Não consigo te esquecer Ó, deana, vem sonhar Eu te quero, meu amor Vem trazer meu teu calor Vem viver Vem viver Pra mim Te amar Vem querida Minha vida Vem de pressa Que eu Eu te quero Eu te espero Com paixão Ho, 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 o Pro minuto pode fazer-te feliz Washington, Louis Para mim tu és a felicidade E sem ti eu vou morrer de saudade Vem amor, vem amor Por favor, vem pra mim Vem viver Pra mim te amar Oh, eu quero Sem teu amor Tudo é tristeza Tudo é um horror Teus olhos Sempre é cintilhar São duas estrelas Sempre é me guiar Eu não sei viver sem teu carinho Não me deixe amor Sou avicinho Sem o teu calor Esse mesmo amor não tem mais fim Volte por favor Oh, eu quero Terminar de mim Como tem dois Não me deixe nigrar Eu não sei Eu quero É me puro Obrigado.